Filha, que milagre foi esse, sua mãe, deixar você não ir à missa? Falei pra ela que eu não tava me sentindo muito bem, aí ela acabou concordando. Ah? E o que foi que aconteceu pra você não querer ir à missa? Ah, pai, eu ia tá lá na missa, mas minha cabeça ia tá lá na fazenda do seu lotério. Eu ia pedir pro senhor me levar lá hoje, escondido dela. Ah, e por que que não me pediu antes? Ah, pai, eu não queria que ela brigasse com o senhor, não queria que ela ficasse infernizando sua vida por minha causa. Minha filha, sua mãe inferniza minha vida de qualquer maneira. Quase não dormia essa noite pensando nisso. Aí depois eu acabei desistindo. Ah, tem uma coisa que me preocupa. O que, pai? Você tá gostando desse moço que tá entrevado lá numa cama sem poder andar. Não pode fazer nada sozinho. O resto da vida ele vai precisar de alguém que me ajude. E se eu dissesse pro senhor que eu não me importo com isso? Maria Rita, esse amor que você tem no seu coração, você vai ter que tirar ele. Entendeu, filha? Mesmo que ele não seja filho do termo, ele não vai poder ser seu marido do jeito que ele tá. Você tá me entendendo? Nem seu, nem de mais ninguém. Trouxe uma xícara de leite tirada na hora pra você. Você quer? Quero sim, Mara, obrigado. De nada. Cadê o Terence? Terence, ele foi comigo lá pra Ordenha. Depois ele saiu com o Thor pra ver uns boi que vocês trouxeram da última vez. Terence é um sujeito especial, mano. É. É, eu implicava antes com ele, mas agora eu vi que ele é uma boa pessoa. E que gosta muito de você, Zeca. É, gosta muito de mim e de você também, né, mano? Gosta de mim de que jeito? Ah, de que jeito? Gostando. Eu acho que você devia parar de implicar com ele e conhecer ele melhor. Eu já disse pra você que eu não tô mais implicando com ele. Ah, calma, que gênio. Tá certa. Bom dia, filho. Bom dia, pai. Vem aqui saber se você tá precisando de alguma coisa. Tô indo à cidade daqui a pouco. E aí, Rosinha, vê lá com a sua mãe o que que ela tá precisando. E me chama o Tobi também, disse pra tirar o carro. Sim, senhor, padrinho. Vicente. Calma. Então, filho. Você quer que eu traga alguma coisa, umas revistas, uns livros pra você ler e passar o tempo? Tem uma porção de livro aqui que eu não li ainda. Precisa, não. Ah, o senhor podia era... Arranjar uma cadeira de roda pra mim, né, pai? E uma cadeira de banho também. Tá bom, filho. Eu vou ver isso, eu vou ver. E se por acaso o Ricardo e o Otávio já estiverem voltados de viagem, fala pra eles virem aqui me visitar. Tá, tá. Eu falo, eu falo com eles. É, filho. Eu não consigo me conformar com isso, viu? Ô, pai, o senhor não vai começar com isso de novo, né? Senão eu vou acabar proibindo o senhor de entrar aqui. Tá certo, tá certo. Se você tá conformado, eu também vou ter que me conformar, né mesmo? É isso, não é? É isso, pai. É isso. Vamos agradecer a Deus que eu ainda tô vivo. Inválido, mas vivo, né? Cada vez que você fala isso, me dá uma coisa aqui, ó. Ô, pai, a gente pode lutar contra o destino uma vez ou outra. A gente não pode passar a vida inteira lutando contra ele. Se esse é o meu destino, a gente tem que aceitar. É. Você tá certo. Você tá certo. Eu não deixei de ser o Zeca que eu era, pai. O Zeca continua aqui. Eu só não posso mais andar. Só isso. De resto, eu continuo mesmo. Faça alguma coisa enquanto é tempo Tô perdendo o jogo pra mim mesmo Você sempre faz tudo o que eu quero Mesmo assim procuro o que eu já tenho Se eu não quero Como explicar Pro meu olhar Que não se vê O sentimento Se eu morreria Perdi você Por que que essa desgraça tinha que acontecer com ele Justo agora O meu medo de amar É de você E nem sei o lugar Me desculpe se eu não sou Leva lá no treino pra mim Ele pediu esse procê, Tenis? O que pediu, Tobe? Pediu e eu não sei o que fazer Por causa da Rosinha Eu não queria que ele magoasse ela Ela vai se magoar de qualquer jeito Aquelas piadas dele não tem pra dar Ele nunca vai amar ela de outro jeito que não seja como irmão Um dia ela vai ter que entender isso Ele mandou colocá-la na garupa e Ima embora daqui E ele falou isso? Falou Diacho Se a Rosinha sobre a Dias Ela morre Ô Tobe O padrinho tá chamando você pra ir com ele lá pra cidade O que que é que eu sou estimulador com essa cara? Nada não, Rosinha Nada não Que brabeza Moleque O Zeca tá querendo falar com você Vou ver ele daqui a pouco Se esse amor não falasse tão alto assim Se você não estivesse tão presente em mim Diacho Eu que achei que nunca ninguém ia pegar nesse vício Se eu pudesse te odiar como eu te quero Se eu pudesse te esquecer como eu te espero Eu te deixava Te deixar Não consigo desviar Meu olhar pra outro olhar Enxergar um novo amor Pode até acontecer Mas de tanto te querer Coração só vê você Fácil é dizer Difícil é conviver Sem você tudo é saudade e solidão Tá aí a lista Fácil é dizer Que é fácil de achar O Zeca me pediu pra comprar uma cadeira de roda Uma de roda e uma de banho É Era bom Nunca tinha pensado nisso Pensar no que? Nele Andando de cadeira de roda pela casa Como se eu tivesse que aceitar que não tem mais volta Ele não vai mais andar O senhor tem que se conformar, seu lotero Eu sei que é difícil, que... Tá difícil pra todo mundo O senhor tem que se conformar Ameaça a história dele Querer ver a santinha O que é que tem? Você acredita nessas coisas? O que é? Milagre É Diz que Esperança é a última que morre, não é mesmo? Eu nunca sofri tanto, viu Nunca Nunca Nem quando a mãe dele morreu Já vou indo Não vai aguentar tanto sofrimento, meu Deus do céu Não vai aguentar tanto sofrimento, meu Deus do céu Mas não vai aguentar tanto sofrimento, meu Deus do céu Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show no céu, deito pra assistir, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir, de noite um show na hora de couro, de noite um show no céu, deito pra assistir, Deus e eu no sertão. Ah, que surpresa, seu loteiro. Vamos entrar, vamos entrar. Não, não carece, não carece. O senhor me desculpe, parecia assim, de repente, desse jeito. Mas que eu estava indo para a cidade, aí passei aqui na porta e... Ah, mas fez bem, fez bem. Eu vou pedir para a empregada preparar um cafezinho fresco. Não quer sentar mesmo? Não, 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 não precisa. Eu não vou me demorar. Eu dispenso o cafezinho também. Uma água, o amigo aceita. Ora, na verdade, eu já tomei café em casa quando eu saí. Eu não quero nada, não. Muito obrigado. Ah, você está certo, você está certo. Ei, como é que está seu menino? Ah, está na mesma. Continua chamando pela sentinha. Não diga. Ah, quer dizer que ele pensa que ela... Que ela pode ajudar? É, na verdade, eu sou... É... Sua senhora não está aí? Não, ela foi à missa e ainda não voltou, né? Mas fica à vontade. Bom, é que... Essa história de sua via ter... Ser satinha, né? É mais ou menos parecida com a história do meu menino ter pato com o diabo. Ah, eu concordo, pelo menos. Pois é. Sem querer fazer mais juízo de ninguém, mas esse povo gosta de inventar uma história, né? Ah, gosta. Gosta, não é mesmo, rapaz? É... É... Cara, eu não sei porquê o meu filho encasquetou que quer ver sua filha. Quer dizer, quer que ela vá lá em casa para rezar por ele. Sim, sim, sim. E eu vou lhe ser fã com a sua loteria. A minha filha também quer ir lá rezar por ele. Se bem que ela reza muito aqui dentro de casa mesmo, né? Agora, a minha mãe está fazendo as orações dela. Uma oração nunca é demais, né? É. É, verdade. Nunca é demais, né? Agora, eu vou lhe ser franco. Sabe, Sérgio Walter, eu já acho que minha mulher é muito temente a Deus. É, a gente sabe disso. E ela aí birrou de não querer deixar a Santinha lá na sua casa. Por causa dessa história que inventa a respeito do seu filho. É, eu não devia ter vindo aqui, né, seu Antero? Se o senhor me desculpe. Não, pelo amor de Deus. Não me leve a mal, o amigo me leve a mal. Eu vou falar com ela. Eu vou falar que o senhor veio aqui pessoalmente. Nessa hora, a gente tem que dar as mãos. Fazer, ajudar naquilo que puder, né? Eu lhe fico muito agradecido. De qualquer maneira, o senhor me desculpe ter vindo assim, sem avisar. Bom, é... Bom, então, então. Entendo. 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 Eita, visitinha mais esquisita. Eu que achava que o senhor não ia ter coragem de fazer o pedido pro pai dela. A gente não faz pelos filhos, hein, patrão? Você é cara sapouco, moleque. Cara sapouco. Entra, pai. Você não vai acreditar quando eu disser que foi que acabou de sair daqui. Quem, pai? Seu lotério, pai do Zeca. E o que ele queria, pai? Veio pedir pro senhor ir lá na casa dele e rezar pro filho dele. Ai, Nossa Senhora. Ele disse que o Zeca tá lhe chamando o tempo todo. É verdade, pai? Foi o que o pai dele disse. E o que que eu faço? Sei lá. Rezar por ele não vai tirar nenhum pedaço, né? E acha que... É que o que é, pai? Ele tá esperando um milagre. Ele, o pai dele, tá todo mundo. E a gente sabe que você não pode fazer nenhum milagre, não é mesmo? Eu não sei se é melhor deixar as coisas como tão. Sei lá. Pode encher o moço de esperança à toa. Você tem razão, né, pai? Caralho. Eu não posso fazer isso com ele. Por mais que eu queira a história daquela cama, eu não posso. Ninguém pode. Pois é. Eu queria ser santa, pai. Queria. Queria ser santa e poder curar ele. Eu queria. Ele achou. Ele tá lhe chamando. O pai dele veio aqui dizendo que ele quer lhe ver. Nós não podemos fechar os olhos pro sofrimento dele. Podemos? Pai. Mesmo que eu não consiga tirar ele daquela cama, eu queria até lá falar com ele, pai. Eu queria até lá. E é lá que o senhor Bertone é salista e me carrega o carro, viu? Sim, senhor, pai. Você vê essa conta aqui desses, toda aqui pra mim, tá bom, Eli? Sim, senhor. Dá isso aqui também. Dia, senhor Badini. Dia. Dia, senhor Badini. É, me avia essa receita aí, se você faz favor. É. E é pra já. E me vê também shampoo e aquele creme que a minha filha usa. Ah, e uma dúzia de sabonete. Sim, senhor. Bom. Vai querer que marque, seu latéuinho? Não, não, não precisa, não precisa marcar, não. Eu tô com dinheiro aqui. Me vê quanto é. Como é que anda seu menino, seu latéuinho? Tá bem, tá bem. A gente aqui sentiu muito o que aconteceu com ele, viu? Não imagino. Me vê logo isso aí, viu? Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor latéuinho. Bom dia. Faz tempo que a gente não vê o senhor aqui pela cidade, senhor latéuinho. É. A gente soube o que aconteceu com o Zeca. É, a gente soube. E ficou muito sentida. Obrigado. É, um moço bonito que nem ele. Paralítico, dá cintura pra baixo. Ai, mas é uma judieira. E não tem cura, seu latéuinho? Não se sabe ainda. É verdade que ele chamou a Santinha pra rezar por ele? Quem foi que disse isso? A mãe dela. Lá na missa. Mas ela disse que a Santinha não ia poder fazer nada caso que seu filho é protegido do demo. Ô, Vadim! Me vê logo essa mercadoria, Vadim! Tá aqui, senhor. Obrigado. Até logo. Até logo, Ana, cara. O que que vocês andaram falando pro homem ficar nesse nervoso todo? A Nina falou que o filho dele é protegido do demo. Deus que me perdoe falar uma coisa dessa, viu? Ai, eu tô achando é que esse capetinho que ele cria na casa dele tá cobrando um preço alto demais pelos favores que ele já fez pra ele. Ele veio aqui, o pai dele? É, mulher, veio. E o que que ele queria aqui, Antônio? Você não adivinha? Você não me diga. Ele queria falar com você. Oxe! Com o meu? É, com você, mulher. Ele veio aqui pra pedir o cê pra levar a nossa filha lá na casa dele. Pra lá, rezar pro filho dele. Ah, eu fiquei morrendo de pena do pobre. Isso quer dizer? Quer dizer que ele tá desesperado. Não é pra menos, né, mãe? E eu acho que não custa nada a gente levar um pouco de conforto pra eles, não é? É, ele como pai deve de estar desesperado mesmo. Ele tá, mulher. Ele tá. Foi Deus que me perdoe se eu tô errada, você sabe até. Mas eu não posso me arriscar. Mas nem que o diabo em pessoa se ajoelhasse aqui nos meus pés. Você não ia pra lá de jeito nenhum. Eu não entendo uma coisa dessa. Juro por Deus que eu não entendo. Deixa, pai. Deixa. Não ia adiantar nada mesmo. Eu não entendo essa, mas juro por Deus que eu não entendo. Ela é tão caridosa com uns e endemoniada com os outros. Pai, tu não vai comprar briga com ela, não é? Deixa. Vai ver, é melhor assim. É. Acho que cê tem razão. Não ia adiantar nada mesmo, não é? Ia. Ô, Antero. Hã? O pai dele veio aqui... Em pessoa? Veio, mulher. Veio em pessoa. Quer dizer que ele desceu do trono dele e veio aqui? Desceu do trono e veio aqui. Pedir socorro pra você e pra nossa filha. Ah, e esse diabinho que ele cria dentro da garrafa? Vai ver que... Ele perdeu a fera que ele tinha nele, né? Quando, depois que aconteceu com o filho, né? É. O diabo cobrou um preço alto demais, né, minha? Cobrou, mulher. Cobrou. Você sabe, Antero, que eu tô matutando uma coisa aqui. Hã? O que é? Isso não é o diabo que tá fazendo isso. E se isso for obra de Deus? Ah. Que Deus pode ter provocado a queda dele... Pra provar pra ele e pra todo mundo... Quem é todo poderoso. Tá aí. Eu tô achando que dessa vez eu tô me enganando. Eu tô achando que Deus tá dando uma lição neles... Pra ele se errar de mim. Você sabe o que é que você vai fazer, minha filha? Você vai até lá e você vai rezar por ele. E eu tenho fé de que Deus há de devolver a tua santidade. Deus derrubou ele de cima daquele touro. Deus vai botar ele em pé de novo através das tuas mãos, minha filha. Através das tuas mãos, minha filha. Deus seja louvado. Deus seja louvado, Antero. Amém. Mas o amigo Leutério foi lá falar com eles. Fui, Flávio. Fui. Embora eu não acredite muito em milagre... Mas fui fazer a vontade dele. É, senhor Fio, cismou mesmo com essa moça, né? Cismou, seu prefeito, cismou. Eu não sei por quê. Na hora do desespero, a gente apela pra Deus e pro diabo, né, meu? Ó, ó, ó. Vale, Fio. Uma força de expressão, né, padre Bento? Olha, pelo que eu conheço da dona Mariana, vou dar a minha opinião aqui. Eu acho difícil que ela permita que a filha vá até a sua casa. Não. Principalmente com essa história, que o senhor tem um diabinho dentro da garrafa. Não, rapaz, meu. Se aquela figurinha encapetada fosse mesmo o diabo, meu filho não estaria naquela cama. É. Ó, na verdade, eu vim aqui mesmo pra saber se aqueles dois já chegaram de viagem. Meu filho quer ver eles, sabe? É, eles não chegaram ainda, não, mas deve estar pra chegar. O senhor sossega que assim que eles botar o pé aqui, eu mando eles lá, viu? Eu lhe agradeço muito. Eu lhe agradeço. Você acha mesmo que a mãe dela ia deixar eu trazê-la aqui, Zé? Você podia ter tentado, né? Esquece essa menina. É o bem que queria, homem. Eu não consigo. Você acha que ela pode livrar você dessa cama, Zeca? Não, eu não acho. Não acho, não. Na verdade, isso era uma desculpa pra trazer ela aqui. E você acha isso certo? Você acha isso certo? Você enganar eles dizendo que tá esperando milagre e tudo que você tá querendo é falar com ela? Eu não acho nada, homem. A única coisa que eu sei é que se eu continuar preso nessa cama, desse jeito, pensando nela, eu vou ficar maluco. Você precisa é ocupar a tua cabeça quantas coisas. O quê? Me diz, homem. Com o quê? É isso? Licença. Você tem visita, Zeca. Ai, meu Deus, quem é agora, hein? É o pai da Santinha, outra vez. Teu pai foi lá pedir pra ele trazer ela aqui. Meu pai, é? É, mas antes dele trazer ela aqui, o pai dela quer ter uma próxima com você. Numa coisa, teu pai tem razão. Nós não podemos deixar de acudir uma alma aflita. É, isso é, não é, mãe? É, isso é, não é, mãe? Por isso, minha filha, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai rezar por ele. E eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé de que você há de curar esse moço. Mãe, eu vou lá rezar por ele. É, agora, curar, não sei se eu posso. Mas se ele se arrependeu mesmo dos pecados que ele cometeu, se ele escolheu mesmo trilhar o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, aí, minha filha, minha Santa Rita, há de conceder essa graça. Santa Rita, viva Santa Rita, aleluia. Fale ser franco, eu levei um susto quando seu pai chegou lá pedindo pra trazer minha filha aqui pra rezar pra você. Eu não esperava, né? Seu loteiro tá sofrendo barbaridade, seu loteiro. É, eu imagino o que ele tá passando. Mano, na verdade, você tinha pedido pra levar minha filha até lá, né? O pai de Bento foi até lá em casa reiterar o pedido, né? Mas, minha mulher não tinha adejado porque, eu vou dizer porque, pra ser franco, por causa dessas histórias que contam a seu respeito. E também por causa do, do diabinho que o Senhor Letério cria aqui dentro de casa. Você conversa desse povo, Senhor André? Tem diabo nenhum. É, também é, conversa desse povo que, minha filha é Santa Milagrosa. Na verdade, ela não fez nenhum milagroso até hoje. Embora, minha mulher jure de pé junto, que ela fazia milagroso quando era pequititinho. Mas, eu, tem pra mim que o que aconteceu na fazenda onde a gente morava lá na Bahia, era fruto da crendice desse povo. Da crendice e da má fé de um sujeitinho que andava por lá vendendo medalha, terço e um monte de bujingão. Ninguém me tira da cabeça que as criaturas que chegavam lá, aleijadas e saiam andando, eram a gente que esse sujeitinho arranjava. O comércio da fé e a má fé desse povo é uma coisa que a gente não consegue explicar, não é mesmo? Isso quer dizer que ela nunca fez nenhum milagro, hein, Santero? Olha, minha mulher garante que até hoje que ela fez. Mas eu tenho minhas dúvidas, sabe? A verdade verdadeira que a crendice desse povo é que fez minha filha virar santa e você, Zeca, virar filho do demo. Você sabe o que eu tô falando, sabe? Claro que eu sei, né, Santero? Claro que eu sei. Você vai calar a boca de muita gente nessa cidade se você conseguir tirar o fio do demo daquela cama. Mas eu não tô preocupado com isso. Eu vou lá rezar com ela e por uma questão de... Uma questão do quê? Ah, mãe, ué. Uma questão de caridade, ué. Não é? Você tem que ir lá com o seu coração aberto, minha filha. Eu sei, mãe. Isso, Santinha. Bem aberto e você tem que rezar com toda a fé que você tiver dentro do seu coração. Caso contrário, a gente nem precisa ir lá. Tenho rezado muito por ele, mãe. Desde o dia que ele caiu. Eu tenho rezado com toda a fé que eu tenho nesse mundo. Ai, vai ser uma vitória muito grande. Se a gente conseguir recuperar o fio do demo. Se a gente conseguir converter o fio do demo, filha. Ai, cada vez mais eu me convenço de que essa é obra de Deus. É como eu sempre digo. Se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Amém. Deus seja louvado. Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, de verdade, de verdade, minha filha hoje está querendo que essa história dela ser santa seja verdadeira para poder tirar você dessa cama. Eu não sei que diaixo deu nela, mas ela está rezando com tanto fervor. E eu tenho a impressão que essa história do milagre pode acontecer mesmo. Ah, a Deus seja louvado, São Dearo. Bom, Zé, enfim. Eu venho aqui para te dizer que hoje à noite a minha filha vai vir com a mãe dela para rezar para você. Mas, ó, eu também falo em nome dela que a gente não quer alimentar nenhuma farsa esperança. Ela vem rezar para você, mas nada garante que ela pode livrar você dessa cama. Você entende, não entende? Eu entendo, Soutra. Pode deixar aqui. Que eu entendo. Está uma falação do diabo lá na venda, pode falar. Estão dizendo que o diabo desmontou da garupa do Zé que o senhor mandou ele para fora de casa. Esse povo fala demais, Soutra. Estão dizendo também que o senhor mandou chamar a Santinha para curar ele. Não é para mim, não, patrão, que não fui eu que falei. Dona Mariana andou comentando lá na igreja e aí o sacristão Zezé ouviu e aí... E aí a coisa se espalhou, né? É. Pois é. Esse povo é muito ignorante. É mesmo, patrão. É mesmo. Eu só queria lhes pedir um favorzinho antes de ir. Fala, Soutra. É sobre o capetia da garrafa. Quem é que tem ele? Eu queria que vocês pedissem para o Sr. Lotério para tirar ele de dentro da casa. É uma recomendação da minha mulher. A gente vai falar com ele assim que ele chegar, seu Anderlo. Não teria muito sentido. Minha filha vir rezar para o filho dele com um craboiãozinho dentro da casa, não é mesmo? Barbaridade, hein? Você conseguiu o que ele ia falar. Barbaridade, hein? Meu coração... O coração está batendo acelerado dentro do peito, Piau. Estou me sentindo moleque. Você nem será o amor da minha vida, homem. Não me pergunte nem como, nem por quê. Mas ela é o amor da minha vida. Quem te viu, quem te vê, né, meu? Para quem não ia ser pego no vício? Para quem não ia ser pego no vício, aprendeu rápido demais, né? Ó, o pai dela não acredita muito na santidade da filha. Parece que não. Acredito também que você é filho do Demo. Também não. O que você vai fazer quando ela chegar aí? Eu... Eu quero olhar bem dentro dos olhos dela. E dizer que eu sou apaixonado por ela. É só isso que eu quero agora, homem. É só isso. Você ficou maluco? A mãe dela mata você. Não precisa me dizer isso, né? Mas não é mais... comigo nesse estado. Ela não vai querer nada comigo. O amor... É uma desgraça na vida da gente, ó. É uma desgraça. Você falou com ele? Falei. E aí? Deixei acertar com ele que vocês iam lá hoje à noite. Você falou do diabinho? Falei, mulher. Falei. E ele? Diz que vai conversar com o Solotero assim que o Solotero chegar. Você deixou bem claro que se o diabinho tiver lá dentro, ela não entra, né? Deixei, mulher. Deixei. Deixei claro que se o diabinho tiver lá dentro, a reza não vai fazer efeito. E ele tá acreditando que ela vai fazer o milagre, né mesmo? Se ela não estivesse acreditando, teria chamado ela lá, não é mesmo? É. Isso é. Bom, ela vai até lá e vai fazer a parte dela. E se ele tiver mesmo expurgado o demônio da vida dele, eu tenho fé de que a nossa santinha há de fazer esse milagre. Deus seja louvado a mim. Seu Anselmo vem aqui a avisar que a santinha vai vir rezar por ele hoje à noite. É verdade? Verdade. Ele ficou um par de tempo lá no quarto conversando com o Zeca. E ele? Tá mais animado? Tá. Parece que tá. Ah, eu vou lá falar com ele. Ah, Badrinho. Ela pediu pro senhor botar pra fora o diabinho. Como botar pra fora? É, ela disse que não pode vir rezar por ele e se a garrafa com o diabinho tiver em casa. Ah, diabo. Ah, que besteira. Ah, o Zotero falou que não adianta nada. Não adianta nada ela vir rezar. Se o diabinho tiver aqui, seu Lothero, que ela reza não vai surtir efeito. Ah, mano. Mas que maluquice, hein? Parece que ela tá pedindo, Badrinho. Não custa. Ah, eu vou fazer. Eu vou fazer. Ah, diabos de pomar, maluco. Tomara que ele jogue aquela porcaria fora. É, mas não vai adiantar, viu? Porque ela não tem poder nenhum. O senhor não viu com a dela falando lá com alguém? A gente tem que ter fé, Rosinha. A gente tem que ter fé. Tem o quê, mãe? Se o pai dela, que é pai, não tem... Eu quero ficar sozinho com a Santinha quando ela chegar, hein? Vê isso pra mim. Você... Você tá caçando confusão? Você acha mesmo que a mãe dela vai deixar vocês dois ficarem sozinhos aqui do jeito que o povo fala que ela é? Eu não quero saber. Dá um jeito pra mim. Segura a vela lá fora. Mas... Só se você amarrar ela no pé de uma árvore... Né, 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 esquece. Ah, né. Mas não tem que ficar acolhendo com essa cara de pidão. Não vou. Eu não posso deixar ele acreditar que eu sou santa, meu Deus. Eu não posso. Mas também não posso fazer com que ele perca a fé. Por que que tudo na minha vida tem que ser complicado, minha santa? Me diz, por quê? Me diz, por quê? Me diz, por quê? Amém. Amém.